E o senhor, junto com outros seis colegas, lideram a lista dos que mais emitiram. O senhor emitiu seis passaportes diplomáticos. Para quem? Meu filho, eu tenho sete filhos e uma esposa. Somos nove pessoas. Então, por isso que eu omiti muito. E esses passaportes foram usados como? Em que viagens? Porque viajamos para fora do país. Em férias? Em férias. Alguma missão oficial? Não, quando eu vou com a família, eu vou passear e curtir com minha família férias. Missão especial eu vou só. É o Ministério das Relações Exteriores quem regula o uso do passaporte diplomático. Só que não há nenhuma norma que especifique em quais ocasiões ele pode ser usado. Eu mesmo participei de nenhuma missão internacional da casa. Então, não há... Foi pedido, porque nós tínhamos direito. A família, nós fomos uma vez para o exterior, mas não tem em absoluto o uso desse passaporte. Meus filhos são todos menores, então eles não têm nem como usufruir desse passaporte. Serem protegidos por esse passaporte, tá certo? A viagem que o senhor fez foi de férias. É, e aí o passaporte que eu tinha era o passaporte... Eu sou como uma pessoa humilde, eu nunca tirei nem passaporte. Eu nunca tinha ido ao exterior em cidades que precisava de um passaporte. O passaporte que eu tinha era o diplomático. Então eu fiz a viagem e voltei. Foi a única viagem que fiz. Paguei do meu bolso, tudo pago do meu bolso. Mas o passaporte não? O uso do passaporte... Aliás, eu sou contrário à prorrogação do passaporte diplomático. Eu sou contrário ao uso desse passaporte diplomático. O senhor, junto com outros seis companheiros, lidera a lista dos parlamentares que mais receberam passaportes diplomáticos. Foram seis. A minha pergunta para o senhor é a seguinte. Esse passaporte para o senhor e para a sua família, principalmente para a família, foram usados em missões oficiais? Não, não foi usado em missão oficial. E nessa legislatura, por sinal, eu não usei ainda. Eu não viajei. Nesse ano, o senhor foi quem mais emitiu passaportes diplomáticos aqui na Câmara. Foram quatro. Para quem? Para minha filha, meu filho. Minha esposa e eu. Vocês chegaram a viajar em alguma missão diplomática? Eu viajei na missão diplomática agora, no final do ano. Com a família? Não, minha família nunca usou nada para viajar diplomático. Até porque as viagens diplomáticas que eu fiz, eu fui sozinho. Mas você usa em férias? Oi? O senhor chegou a usar em férias? Não, eu viajei com minha família em fevereiro, que não tem nada a ver com o meu dinheiro, não tem nada a ver com o passaporte oficial. Nós não fomos a nenhuma missão, não fomos recebidos por nenhuma autoridade, nós não usamos nenhum serviço de saúde, em absoluto. Nada, nada, nada foi usado por esse passaporte. Aliás, você me deu uma boa lembrança, eu vou devolver esses passaportes. Sem dúvida nenhuma, a utilização do passaporte diplomático, ela tem que se dar para viagens oficiais, para viagens de representação. Viagens de férias, viagens por qualquer outra razão de lazer de qualquer agente público ou qualquer agente político, ela não estaria abrangida no espírito da lei. E aí nós temos que interpretar que a lei vale para todos. Esta ideia cria, sim, exatamente uma perspectiva de mais um privilégio para agentes públicos ou agentes políticos que estariam utilizando o passaporte diplomático de forma absolutamente fora do que prevê a própria legislação. Pessoal, é um absurdo o negócio desse, né? Olha, segundo a regra do Tamaradi, o passaporte diplomático tem que ser emitido quando a pessoa vai desempenhar uma missão de interesse do país no exterior. Levar o parente não é proibido, desde que esse parente esteja envolvido nesta missão de interesse política do país. Para o passaporte diplomático sair de férias, o passaporte diplomático é de graça, não precisa de visto, certo? Olha só que detalhe, é de graça, não precisa de visto. E ainda vez, depois do mandato do camarada, enquanto nós pagamos a conta deles, se eu quiser tirar um passaporte, eu preciso entrar em filas, eles não precisam, certo? Aliás, eu nem conheço o passaporte ainda, como jornalista eu não tenho passaporte, certo? Eu teria que entrar em fila e eu tenho que pagar uma taxa de quase R$ 260. É um tremendo absurdo o que acontece com a fanfarra no nosso país. Certo? Tem mais, hein? Tem mais. Próximo vídeo você vai ver o que tem mais. Fique com Deus.